Você gosta de promoção e preço baixo de verdade? Então venha para o grande Torra Tudo na VKL10. Isso mesmo, a VKL10 vai queimar todo o seu estoque com descontos de 50%. É tudo pela metade do preço na VKL10. O que já era barato, agora ficou mais barato ainda. Venha hoje mesmo comprar muito mais, pagando muito menos no Torra Tudo da VKL10, que fica situada na rua São Lourenço, número 411, em frente à Lotérica, no centro de Nanuque. Atenção, promoção válida de 20 a 25 de agosto de 2019 ou enquanto durarem os estoques.